Olá, eu sou Fádia Andoso e esse é o Bloqueando de Verão. Estou bloqueando sempre, né? Porque no caso a gente está no verão e odeia o verão. Mentira, eu adoro o verão, adoro o calor, adoro o sol, adoro o sorvete, adoro o caipirinha, adoro o suco gelado, o vinho gelado, pernilongo, coxa assada. A minha coxa assada, não coxa de frango ou de outras aves assadas ou de outros animais. Eu gosto de tudo que tem no verão. E, cara, antes da gente começar o assunto, tem aquelas coisas de meta de começo de ano. Então, esse ano eu tenho a meta de ser a youtuber, a filter youtuber, com muitos inscritos no canal. Então, você precisa me ajudar nisso. Então, para começar o assunto, clica em inscrever-se se você ainda não é inscrito no canal. Não custa nada ajudar. Estou aqui perdendo a minha praia, deixando de ficar na minha piscina. Eu não tenho praia, não tenho piscina, mas eu podia estar na praia, eu podia estar na piscina, mas eu estou aqui fazendo o vídeo para você. Para você que não está curtindo o verão como eu, ou está curtindo o verão de outro jeito, tudo depende do ponto de vista. Então, inscreva-se no canal. Para começar o assunto, vamos lá, inscreva-se no canal, bem inscritinho lá, só clica, acabou. O like no vídeo também vai me ajudar muito, né, a continuar crescendo, essas copas todas de youtuber. E o negócio lá do sininho, lá, para você também receber a notificação de quando eu postar vídeo. Tudo o que acontece muito em redes sociais é que, às vezes, você fica sem saber que a pessoa que você gosta do trabalho, você fica sem saber se ela postou vídeo novo, se ela postou foto nova, enfim, se ela tem alguma novidade. Eu sempre tenho novidades. Para esse ano de 2020, minha meta pessoal é postar, no mínimo, um vídeo por semana. Tenho trabalhado duramente nas últimas semanas para isso, para vocês terem um vídeo meu por semana, ensinando blocos, falando sobre a vida, mentira, não vou falar sobre vida coisa nenhuma. Vou falar sobre patchwork, então a gente vai falar sobre livros de patchwork, sobre ferramentas de patchwork que eu adoro, e sobre blocos, que, no caso, hoje é um vídeo do Bloqueano que a gente vai fazer um bloco. O bloco de hoje é um bloco que a gente vai falar sobre essa coisa do verão, essa coisa do barco, essa coisa do mar, né? Eu, particularmente, não gosto de passear de barco, eu não gosto do mar. Essa pessoa, provavelmente, ela estava no barco, ela estava no mar, e agora a ambulância está aí louca, correndo com ela, porque o mar, gente, é traiçoeiro, o mar não é legal. O mar, na antiguidade, era o símbolo da morte. Pensa bem, você na praia. Eu não vou fazer cabeça de ninguém, se aqui é pra praia você vai, eu vou ficar aqui na minha casa, de boas, curtindo o verão, tomando coisas geladinhas e costurando loucamente. Eu acho que isso que é o que liga, mas enfim. Preparei para este nosso primeiro Bloqueano de 2020, um bloco com esse tema do verão, esse tema marítimo, porque eu estou super nesses blocos veraneiros. E o bloco que eu preparei para você é um bloco com barquinho, bem bonitinho, o barquinho vai, a tardinha cai. A gente podia cantar várias músicas com barco, com mar, tem manjá, com várias coisas, com... O que mais? Sereia. Eu só fico pensando em Caíme, cantando na minha cabeça aquele bozeirão. Mas enfim, o bloco é super fácil, você pode fazer um curso de barquinho, você pode fazer uma almofada, você pode fazer um mini cuide, colocar na sua casa, de praia, né? No resort que você vai, você vai ficar lá cortando a mão, sei lá. E espero que você tenha levado a máquina, né? Porque esse negócio de viajar sem máquina de costura não liga. Então, queridos, se você para aí os tecidos, vamos fazer esse bloquinho de barco, que é moleza que eu preparei, tenho certeza que você vai amar. Falar em bloquinhos, eu tenho outros blocos, com essa temática de verão, de calor, tropical, 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 tropical. Que eu fiz para os meus apoiadores. Se você ainda não é um apoiador do meu trabalho, não sei, porque eu tô perdendo tempo de forma com você, não sei porquê, mentira. Se você não é apoiador do meu trabalho, tem um link aqui na descrição do vídeo, do Apoia-se, da campanha do Apoia-se, para apoiar o trabalho dessa pobre Quilter, apoiar a melhoria desse canal, porque eu podia ter luz melhor, eu podia ter o vídeo melhor. Se vocês vissem a estrutura que eu trabalho, você não ia rir da minha cara. Então, para não rir da minha cara, você pode contribuir, ajudar e apoiar o meu trabalho. E aí, a minha forma de demonstrar a minha grátis de luz é com o projeto. Então, eu tenho vários tipos lá de como você pode contribuir e os projetos que eu vou dar para quem está me apoiando. São as recompensas que eu preparei especialmente. Nesse mês de janeiro, as recompensas, ou seja, os projetos que eu preparei para os apoiadores, são sempre nessa temática, o verão aí, muito legal. Espero que os meus apoiadores gostem. Dia 10 de janeiro, está aí já para todo mundo que está apoiando, já vai estar disponível. PDF, as aulas em vídeo com os conteúdos, com os quilts de verão que eu preparei para os apoiadores. Se você ainda não é apoiador, corre lá no Apoia-se e me apoia. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, então, agora para esse bloquinho aqui de barco bem legal. Eu não vou passear de barco, o máximo de mar e de barco que eu vou chegar perto é esse bloco. Espero que você goste. Começamos nosso bloco do barquinho pela canoa, pela parte de baixo, tá? Peguei esse retângulo maravilhoso, que no gráfico eu estou chamando de retângulo A, e peguei esses dois quadradinhos do background, que é o céu. Estou chamando esses quadradinhos de B no nosso gráfico. Na parte avessa do nosso quadrado, deixa eu colocar aqui mais pra cima pra vocês visualizarem melhor. Isso. Na parte avessa dos dois quadradinhos do tecido B, vou fazer um risco diagonal. A minha caneta em gel maravilhosa. Beijo, caneta gel. Aí, o que a gente vai fazer? Direito, que é o lado que não tá riscado, você vai colocar um desse lado, com risco nesse sentido, e o outro desse lado, com risco nesse sentido aqui. Vamos colocar aqui, ó, um alfinete pra prender esse posicionamento. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar a costura bem na linha traçada, a lápis ou caneta em gel. Vamos lá. Muito bem. Vou vir aqui, já vou cortar essas linhas, que eu fico muito irritada com elas. Vou cortar aqui o... Vou tirar os alfinetes. E aqui a gente vai pegar a régua, colocar a marcação de um quarto da régua, que é esse tracejadinho aqui, ó. Tá vendo esse tracejado? A gente vai colocar essa marcação bem aqui, na costura, em cima da costura que você acabou de fazer, e vamos refilar. Ó. A gente vai cortar esse excesso aqui. Feito isso, a gente vai tombar essa costura, tá? E vamos passar isso a ferro, e aí a nossa canoinha já tá pronta. Vamos lá. A gente vai pegar esse retângulo, que é o retângulo D, e a gente vai pegar esse quadrado, que é o quadrado E. Tô pegando... Tô destampado, hein? O que eu vou fazer? Vou pegar o quadrado E, vou fazer um risco aqui, pegar uma régua maior, fazer um risco diagonal, de uma ponta à outra, do lado avesso do tecido. E aí, minha gente, vocês vão pegar aqui, ó, o retângulo D, que é o céu, e vocês vão encaixar aqui, ó, o quadrado. E... com o risco nessa direção. E aí, a gente vai passar a costura na linha traçada. Não é junto à linha, não, tá? A gente vai passar a costura na linha traçada. Vou colocar aqui um alfinete, pra não perder isso, e vou danar costurar aqui. Vamos lá. Costurei, passei a costura bem na linha que eu havia traçado, vou colocar aqui um quarto em cima da linha e vou refilar. Agora, eu vou tombar a costura no ferro. Pra fazer aqui a segunda vela, vou pegar o meu retângulo do céu, vou pegar aqui o retângulo que eu escolhi pra fazer a outra vela. Vou virar ao contrário, vou virar no avesso, tô pegando aqui a minha caneta em gel maravilhosa e vou fazer um risco diagonal indo da extremidade inferior esquerda do retângulo para a direita. Então, é nesse sentido aqui, tá? Vou pegar aqui. Tô muito fissurada nessa caneta, eu gosto de caneta em gel porque ela é legal que ela com calor some tudo. Então, não é uma caneta específica pra tecido, que são caras e tal. É uma caneta pra papel, enfim, mas com calor a tinta fica incolor. Então, eu tô super viciada nessa caneta. Fiz o risco, então, aqui, ó, nessa direção, tá? Da esquerda pra direita. E aí, gente, vocês vão posicionar dessa forma aqui, ó. Uau, né? Vão posicionar assim, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vão passar uma costura nessa linha aqui, tá? Vamos lá. Costurado está, vou vir aqui com a régua, aí a gente tem que ver o lado certinho que vai refilar, né, ó. Então, é isso aqui que eu quero, tá? Então, eu vou dispensar essa parte aqui. Vou colocar aqui, ó, a régua. Cuidado pra não cortar o lado errado aí, hein, gente? Refilei um quarto. E ao tombar, eu já tenho a minha vela, a outra vela mais fininha aqui. Menorzinha, mais fina, menos gordinha, desse lado, tá? Só que ainda não acabou. Agora, eu vou pegar aqui, ó, essa faixinha que eu escolhi esse listradinho e vou costurar aqui ao lado, ó. Deixar aqui, tá? Então, aqui eu vou passar um ferro, porque ainda não passei, só virei aqui pra mostrar pra vocês. Vou tombar a costura, não vou abrir, não é necessário. E aqui, ó, eu vou colocar, vou colocar essa faixa aqui, vou costurar direito com direito. Vamos lá. Muito bem, costurei. cortar linha. E aí, o que que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou até virar aqui de ponta cabeça pra mostrar mais claramente. Vou achar a marcação de três quartos de polegada aqui, ó, e vou encaixar bem nessa costura aqui, tá? Ó, vou encaixar e aí eu vou refilar. Por que que eu tô desperdiçando tudo isso de tecido? Coloquei uma faixa de um e meio pra gente costurar aqui porque eu acho que é uma medida confortável pra trabalhar. tá? Poderia ser mais fina, mas eu acho que isso ia deixar, ia ficar muito desconfortável. Então, eu prefiro colocar uma faixa mais larga, costurar com calma, com parcimônio e aí depois refilar, tá? A nossa faixa precisa terminar com cinco. Deu tudo certo. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar isso à outra vela que já tá pronta. Essa vela aqui, ó. Tá? Vamos juntar as duas. Vamos lá. Bem, gente, o bloco quando contornado aqui, ó, com as faixas do céu já fica outra coisa. Por último, e não menos importante, a água. Aqui, ó, o mar. Tá? Esse pano aqui ficou perfeito para este momento. Tá? Então, quando falam que você acumula tecido, que você nunca vai precisar dele, não acredito, você vai precisar, ó. Um dia, a gente acha uma utilidade para o tecido. Vou colocar aqui essa faixa e o bloco está pronto. Vamos lá. E o nosso bloco está pronto, tá? Ai, posso fazer um quilte inteiro cheio de barquitos? Pode, gente. O verão é todo seu. Você quer ficar o verão inteiro trancado, costurando bloco tipo eu? Beleza? Só um bloco desse aqui eu já dou um quadrinho. Se você passar bem não precisa nem de manta. Passou bem e colocar numa moldura já dá um quadrinho para você agradecer a pessoa que está te hospedando aí na casa de praia. Porque você está molando sim, mas a pessoa ela não vai dizer isso, ó, vai ficar toda educada e tal. Então, se é para agradecer a estadia, né, você faz um quadrinho desse aqui. Gostou do bloco? Achou bacana, né, o tutorial? Pô, dá um quadrinho um like, né, se inscreve no canal para você ver outros tutoriais incríveis que eu estou preparando para este verão e para as outras estações porque a gente vai ficar tipo Sandy Junior nas quatro estações sim. Esse ano é o ano que eu vou me dedicar super ao YouTube. Então, eu conto com você. Fez o bloco? Use a hashtag bloqueando e me marca nas redes sociais no Instagram, no Twitter, no Facebook que eu quero ver e divulgar o teu trabalho. Gostou desse projeto? Você quer conhecer outros projetos, outras peças que eu ensino aí? Então, apoia o canal, apoia o meu trabalho. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Também estou deixando marcado aí no vídeo. O apoia-se, né, para você apoiar o meu trabalho. A partir de R$35,00, você pode apoiar o canal, apoiar o meu trabalho e ter projetos incríveis aí para você fazer quilts loucamente durante esse ano. Tá? Muito obrigado. não deixa de se inscrever, de dar joinha, de apertar lá o sininho para receber as notificações e fique aqui comigo este verão, o ano inteiro, porque tem muito projeto, muito bloco bacana para você fazer junto comigo aqui. Valeu, gente! Muito obrigado, beijo, tchau, tchau!